A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, hoje eu quero dar Gente do céu! Mas eu não quero um toque que eu queria fazer? Perguntei, eu só não imaginei que você fosse ser tão sincera. Ai, tá bom, hoje eu quero Nebar uma surra de borracha Gritar tanto que vai parecer que eu tô com seis caras e um par de alicate Eu quero fazer sexo de verdade Não quero essa coisa papai, mamãe, um nozinho depois não Quero descabelar o palhaço Parecer que eu fui pra parecida de jegue Você sabe que a gente tá indo pro batizado do meu sobrinho, não sabe? Claro E com quem é que você vai fazer isso lá? Ai, sei lá amiga, depois eu penso o que eu vou fazer Agora eu me estrago o momento Opa, 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 eu pôo lá em casa Ficou em magia E aí? E aí, princesa Você gosta de Jackson Guitar Man? Adoro, olha aqui ó Escutando a garminha aqui Claudinha, o que você tá fazendo? Fica com o meu cartão que hoje Hoje eu quero dar Assim você me mata de vergonha Ai, boy magia Feliz do princesa Ai gente, mas qual o problema? Eu quero dar Ele gosta de Jackson Guitar Man Agora é só esperar me ligar e me descadeirar toda Mas e o ovinho? O que que tem o ovinho? Ele é seu marido Ah, eu sei O que que ele acha disso? Por que que você não pergunta pra ele o que ele acha disso? Amor, o que que você acha disso? Eu? Eu adoro Jackson Guitar Man O The